O que é que eu tenho que manter a linha Mariana? Se te falham as perspetivas no horizonte, não é? Por acaso estava a pensar mais? De outra forma? Já que não tenho ninguém com quem bater de frente, não é Mariana? Entendo, tem graça essa. Posso experimentar um bocadinho? Até tem assim um... Pronto, se não quiseres dar não... Não, não, eu prefiro com a minha colher, se não te importas. Tem o face de quem tem doenças? Não é isso, Fátima, é uma questão de princípio. Come do canto. Eu também sou uma pessoa muito nojenta. Tens de comer duas seguidas. Duas? Duas, que é para sentir o sabor. É profundo no íntimo, não é Mariana? Um dano muito antes. Vai-me a doer. Mariquinhas. Os seus homens são todos uns mariquinhas. Uns maricões. O que é isso? É o melhor ao médio. Para os males de amor é para acabar com a tristeza de vez. Eu, mal por mal, prefiro continuar com os lados da Fátima. E tu andas a roubar garrafas ao bar da Dona Lé? Oh! 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 Maruque! É um... É um matulão. De trinta anos. Vou lá devolver uma coisa dessas. Também é verdade que o rapaz despiscou. Mas tu também não disseres para ir lá mexer. Mas perguntas. Eu não te disse que eu quero que tu devolvas tudo, Fátima. Oh! Mas agora vou devolver uma coisinha dessas a uma menina? Oh, velho. Então... Pronto. Vamos ficar com ela. Tu não entende, pai. Não, pai. Tu não me entende. Onde é que tu vais com a garrafinha? A garrafa é minha, não é? Então eu faço da garrafa o que eu quiser, que ninguém me irrita. Eu não digo nada. Ele tem um gênio. É, é. Oh, Alhão. Sim. Onde é que é o pé da minha? Oh, Maria, o que é tu tá aqui? Ali. Sim. Anda cá. Lá onde havia aquelas, estão lá mais misturadas no meio das priondas. Olha, tu podias ir lá comigo. Vamos os dois de mãozinha à data. Deixe estar. Eu já bebi o chá e tudo. Eu vou ali. É, há cada vez que fazeste xixi. Oi, só que eu não te posso ajudar. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.